Música Muito bem, senhoras e senhores, vamos para a próxima luta show, a próxima luta de boxe, agora boxe feminino, sem divisão de peso, forte e vermelho, convidamos o atleta, Caminata Boa! E raça Vou mandar um refrão, não preciso de cidado, vou mandar um refrão, não preciso de cidado, entro a mão de um whisky no modo pitbull bravo, entro a mão de um whisky no modo pitbull bravo, busca pelo cara, vai pitbull raivado Pitbull raivado Música E a sua adversária do poder azul, Carita Marques Música 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 Vem chegando a Thalita Consegue, boa combinação Responde o Tainá Trator Região da linha de cintura 1, 2, tenta subir a Thainá Mais uma vez Espetando a região da linha de cintura Consegue fazer uma boa esquiva Bom trabalho ali Pra aproximação com a Thalita Marques A Thalita não achou nada agora No cruzado que ela aplicou de esquerda Bom golpe ainda Aplicado pela Thainá Trator Tá aí Fim de round Levanta a mão ali a Thainá Comemorando um bom desempenho Nesse primeiro round Daqui a pouquinho teremos mais Só que já lá fora E daqui a pouco Tchau 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 Segundo round Tchau 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 Trator buscando mais o combate Tchau 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 Esquerda 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 Deu embaixo em cima Tchau Ainda temos mais três lutas nesta noite Três lutas profissionais de Muay Thai Joana versus Yara Bruno versus Morcego E Douglas Soares versus Igor Tchau Tchau Vamos para mais um round Tainá Trator e Thalita Marques Tainá de vermelho A Trator de preto e verde A Thalita de preto e verde A Tainá Trator de vermelho Vermelho e preto guarda baixa Tenta fazer aproximação ali Ah lá Floyd Mayweather Jr Tainá Trator Thalita Marques fica só esperando Tenta espetar ali Acaba recebendo um cruzado de esquerda De encontro Bom cruzado aplicado pela Trator Tenta um uppercut Agora Chegou a sua mão esquerda Tocando no rosto da Thalita Mais uma vez Por baixo Por cima Por cima de novo Por cima de novo Novo Abre contagem Fábio Lins Contra até Atleta Thalita Marques Bom combate esse Fechadinho ali A Thalita Tenta espetar E tenta tocar mais uma vez A Tainá Trator O Trator faz uma boa aproximação Usando a mesma mão ali no cruzado Na região da linha de cintura E subindo ali pra cabeça Olha lá Boas combinações Tem que tomar cuidado Da Thalita Da Thalita aí Com essa mão aí Da Trator Mão pesada Minha nossa Olha aí Bate por baixo Estamos chegando já no final Desse terceiro e decisivo round Daqui a pouquinho Conheceremos A decisão dos Juízes E saberemos quem é a lutadora Vencedora deste combate Boa mão esquerda Entrou com direto Saiu do direto dela ali A Thalita Mas acabou Não saindo do cruzado De esquerda Consegue tocar mais uma vez Tainá Tá só esperando o momento certo Vai pendulando de um lado pro outro Uh Entrou a mão agora da Thalita Marques Saiu ali A Tainá Tentou cruzar no de esquerda Aplica um pouco mais de contundência Nesse finalzinho Mira ali a região da linha de cintura Vem com tudo a Trator Quer pontuar e quer garantir a sua vitória Ainda nesse final Minha nossa Entrou vários golpes da Trator Agora e abre em contagem Mais uma vez ali O árbitro Fábio Lins Tá ok? Continua Tá aí Fim de round Fim de luta Conheceremos daqui a pouco A vencedora deste combate Obrigado 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 Muito bem senhoras e senhores Vamos dar uma salva de palmas Para essas duas guerreiras Que competiram Com box honesto Sem vencedoras Por ser uma luta show É uma luta de empate Parabéns a sua galera Que é um show de box Do contagem Fight Night . . . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri